papai papai tá caindo papai tá caindo o que a rede o papai tá caindo papai o que minha filha o que é a casa é não papai aonde 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 minha filha aonde está caindo o que minha filha calma calma o que é que tá caindo me ver papai aonde meu filho aonde 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 é o que que tá caindo minha filha olha aqui papai tá caindo os coelhos todinho papai oh minha filha eu não acredito que tu tava nessa agonia todinha era porque o espelho tá caindo é claro papai oh papai tá caindo oh minha filha isso aí é o espelho quando eles estão nesse tempo de dar cria estão tudo amojada aí fica o espelho caindo eu pensei que era a casa que tava caindo menino oxe eu cheguei eu tô com os coração aqui batendo saindo pela boca a testa tremendo quer matar teu pai é não ah tu papai é bobo oxe eu vim só dizer a ele que os pedos com ele tava caindo lá vem ele caiu daqui a rede tava caindo com a casa Deus me livre Uai, seu app de vídeos curtos